Você sabe quais são os fitoterápicos mais usados para o tratamento de depressão? Peraí Pedro, fitoterápicos? O que é isso? É, tem muitas pessoas que não sabem o que é fitoterápico. Fitoterápico é um remédio feito à base de plantas medicinais. Isso mesmo, tem o princípio ativo da droga vegetal. Tem muitas pessoas que estão usando fitoterápicos, estão usando remédios à base de plantas e nem sabem disso. Por quê? Porque muitas farmacêuticas estão investindo em drogas fitoterápicas, em drogas derivadas de plantas medicinais. Talvez você não saiba, mas você pode ter aí na sua casa muitos remédios que você está usando e que são drogas vegetais, que são feitos a partir das plantas. É isso mesmo. Eu já tenho me deparado com muitos desses. Lá na casa do meu irmão, por exemplo, ele faz tratamento de saúde e ele vai todo mês lá no médico. E eu já me deparei com alguns fitoterápicos com nome comercial, que pelo nome não dá para você ver que é um fitoterápico. Daí a hora que você vai ler a bula, aí você descobre que são fitoterápicos, que são drogas vegetais. Então, nos últimos anos, as farmacêuticas têm investido algum dinheiro para fazer essas drogas, para fazer esses remédios com nomes comerciais. Por quê? Porque a legislação brasileira já padronizou muitas drogas vegetais. Inclusive, eu vou deixar para você aqui, me parece que é 12 drogas vegetais ali, que inclusive tem as suas bulas padronizadas. Mas muitas dessas drogas têm um nome comercial, como eu já disse para vocês. No começo do vídeo, eu falei sobre drogas vegetais para depressão. Pois é, as mais usadas são a erva de São João, que o nome é hipérico, tá? A passiflora encarnata, que nada mais é do que maracujá. E também é usado valeriana, isso mesmo, tá? E existem muitas outras drogas que são usadas. Por exemplo, o ginkgo biloba, ele é um antiagregante plaquetário. Mas existem nomes comerciais, que na verdade, lá no fundinho, no fundinho, a droga vegetal é o ginkgo biloba. Foi um dos que eu me deparei lá na casa do meu irmão, usando o nome comercial, tá? Que eu nem me lembro qual que é o nome comercial. Mas existem muitos, eu estava pesquisando aqui, para falar com vocês sobre essas drogas para depressão. E eu me deparei com muitos, mas muitos nomes comerciais de drogas vegetais, tá? Inclusive, por exemplo, a rhodiola rosa, que é usado para estresse, né? É um anti-estresse, ele é um modulador do sistema, principalmente das adrenais. A rhodiola rosa também tem um fitoterápico com nome comercial, que já está no mercado. Então, existem muitos fitoterápicos, provavelmente, talvez você esteja até usando droga vegetal, e você não gosta muito dessa coisa de planta medicinal, tá? Porque muitos médicos estão receitando, estão prescrevendo drogas vegetais. Isso funciona? Sim, existem vários estudos, várias monografias, inclusive, para você registrar esses fitoterápicos com nome comerciais, você tem que apresentar para a Anvisa um monte de requerimento, né? Que eles pedem, como, por exemplo, a droga padronizada. Eu quero falar para você sobre o curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. E uma das disciplinas que a gente tem lá no curso é fitoterapia. Você vai aprender profundamente sobre plantas medicinais, como usar as plantas medicinais em vários, digamos que, em vários formatos, né? Você pode usar a droga fresca, a planta fresca, você pode usar ela como tintura, você pode usar como óleo vegetal, você pode usar como extrato padronizado, que é o caso que eu estou falando aqui para vocês, e muitas outras formas de se usar as ervas medicinais, ok? Então, erva medicinal, existem muitos aí no quadro da farmacopéia brasileira de fitoterápicos. Isso não é coisa que a gente está inventando, e você sabe que as drogas vegetais sempre foram usadas, as plantas medicinais sempre foram usadas. A Indústria da Saúde Brasil está com o curso aí de Naturopatia Clínica Avançado, com uma disciplina empolgante que é sobre as plantas medicinais, que é a fitoterapia. Esse curso tem uma duração de dois anos, você não vai aprender só fitoterapia, você vai aprender muitas outras disciplinas incríveis, tá? E no final do estudo aí, dois anos de curso, você vai pegar aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta holístico, como um terapeuta naturopata. As aulas são ao vivo, direto aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone, tá? Você vai poder interagir com os seus colegas de classe virtual, e também com o seu professor. E isso é muito interessante. No final desse curso, você vai ficar um expert em terapias naturais e integrativas. E isso é muito interessante, porque você primeiro vai aprender a cuidar da sua própria saúde, e você vai ter a oportunidade de colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é a profissão de naturopata, terapeuta naturopata. Aquele terapeuta que usa as plantas medicinais, que usa as vitaminas, os minerais. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada. Pra daqui a 24 meses você estar aí com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área das terapias naturais.